Oi gente, estou aqui com o professor Carlos Bravo, bravo, bravo. Muito bravo. Ele é professor de biologia e ele vai dar algumas dicas para a gente de doenças que estão em evidência que pode cair no Enem. Olá, Thaliane, o prazer aqui é meu. Nesse momento que a gente está nessa reta final para o ensino do Enem, é muito importante que o aluno perceba que alguns assuntos são chaves nessa sua caminhada para você conseguir uma boa nota. Um dos assuntos são essas doenças. Hoje em dia a gente trabalha com várias doenças que há muito tempo não eram citadas e hoje em dia ela está novamente reaparecendo. Um exemplo clássico é a febre amarela. A febre amarela é uma doença que era considerada quase, né, somente restrita em algumas regiões do Brasil, a região de Mata, e desde 2000, tá certo, em 15, que a febre amarela tem voltado com força total. Só que é uma diferença, essa febre amarela que está atuando no Brasil é a febre amarela silvestre. O grande perigo é a febre amarela urbana. Essa silvestre é muito restrita ainda à área de Mata. E essa febre amarela, tá certo, chamada silvestre, ela tem uma árbovirose, é um mosquito que faz a sua transmissão, porém ela tem um marcador que é fundamental, que a população não entende o papel dele, que é o macaco. O macaco, quando aparece morto numa área de Mata e você detecta que ele tem o vírus da febre amarela, é um importante sinal que o vírus está circulando naquela região. E isso vai fazer com que as autoridades de saúde comecem a ampliar os mecanismos de cobertura vacinal para toda essa área que poderia estar com o vírus circulante. Então quer dizer que pelo fato da febre amarela ter reaparecido, ela pode cair no Enem, ela pode vir no Enem? É importante salientar o seguinte, em algumas áreas do Brasil, a febre amarela é endêmica. Onde tiver Mata, tem febre amarela silvestre. O problema é, quando essa febre amarela vem para perto dos centros urbanos, exemplo, Minas Gerais, várias cidades ao lado de algum resquício de floresta começaram a ter casos. E as migrações que acontecem no Brasil de pessoas que vão para regiões diferentes, pode fazer com que o vírus comece a chegar em áreas que anteriormente não tinha a febre amarela silvestre. E com o reaparecimento da febre amarela, quais são as medidas profiláticas que podem ser tomadas? A principal medida que você tem é a vacinação. Acontece que algumas populações no Brasil já têm essa cobertura. Quem mora na região amazônica, quem mora no Mato Grosso, quem mora em algumas partes de Goiás, naturalmente essas pessoas já são vacinadas. O problema é que a febre amarela está chegando nos centros urbanos. Então, quando eu chego em uma área de mato em São Paulo, eu chego em um parque, eu chego perto de um zoológico, e onde eu tenho essa possibilidade da presença do mosquito, eu vou fazer com que aquelas populações que estão na borda daquela floresta não tenham cobertura. Então, por isso que é importantíssimo as pessoas que têm, tá certo? A possibilidade de conviver, tá certo? Em área de floresta, em área de mata, tomar a vacina. E a doença de chagas? A doença de chagas é outra conversa. Durante muito tempo, a gente aprendeu em escola que doença de chagas basicamente se pegava através do barbeiro. Sim. A gente sabe que o barbeiro, quando pica, ele faz o cocôzinho, e naquelas fezes do barbeiro você vai estar o trepanossoma cruzi, que é o protozoário que causa a doença. Acontece que, de uns anos pra cá, se descobriu também uma forma de transmissão gástrica, que é através do alimento. Dois alimentos são fundamentais de ter cuidado. Um é o caldo de cana, foi o primeiro grande caso que aconteceu em Santa Catarina, com caminhoneiros que tomavam caldo de cana e apareceram com doença de chagas. E, recentemente, há o problema do açaí. O açaí era em Belém, mesmo no Pará, vários casos, vários casos de pessoas que contraíram doença de chagas pelo uso do açaí. Aquele açaí é artesanal, não quer dizer que você não possa comer o seu açaí. O problema é que aquele açaí que é artesanal, que não passou por um processo de pasteurização, que a pasteurização industrializa o açaí e elimina as toxinas. Acontece que muitas pessoas consomem açaí que não é pasteurizado, principalmente em regiões de produção. É mais barato eu comprar o açaí puro do que eu comprar o açaí industrializado. Então, essa forma nova de transmissão seria através da ingestão. Aconteceu, recentemente, aqui em Pernambuco, um caso de várias pessoas que se contaminaram no interior, numa cidade perto de floresta, através da ingestão de alimento. Está sob pesquisa, mas se calcula que em torno de 70 pessoas tiveram a contaminação por chagas através de alimento. Então, quer dizer que até o hábito alimentar de uma região pode influenciar na doença de chagas? Sim, perfeitamente. O consumo de açaí sempre foi característico da região norte. Então, sempre apareciam alguns casos que nunca comprovavam. Com o uso, aumentou no mundo inteiro o consumo de açaí, as pesquisas começaram a evoluir e perceberam que existia essa forma de transmissão gástrica, tanto do açaí como do caldo de cana. O açaí está sendo mais comum porque o caldo de cana não é tão industrializado. O caldo de cana é uma coisa mais imediata, fez tumor. Mas acontece que o açaí não, o açaí está explorando o mundo todo e hoje em dia consome açaí. Então, essa preocupação de pasteurizar o açaí para evitar que a doença de chagas seja transmitida pela via gástrica. E as formas de combate? Basicamente, o combate seria, em primeiro lugar, combater o barbeiro. Aquelas medidas antigas, a casa de pau a pique, evitar a casa de barro, fazer casa de alvenaria, a primeira opção. Existe também a possibilidade da doença de chagas para transmissão, transfusão sanguínea. Mas é raro hoje em dia porque os bancos de sangue testam o sangue que chega para poder fazer transfusão. Existe também a possibilidade da transmissão por alimento, mas a forma básica mesmo seria ainda pelo barbeiro. No Brasil, ainda muitas pessoas têm doença de chagas pela presença do barbeiro na sua residência. Certo, professor. E qual outra doença que o candidato não pode deixar de estudar? Apesar de a gente estar vivendo no século XXI muita informação, o vírus HIV é uma coisa que está preocupando novamente no Brasil. Recentemente foram feitas pesquisas, divulgaram os dados, que deixa, principalmente eu que trabalho com esse público, entre 20, 24, 17, 18 anos, toda essa faixa etária, bastante preocupado. Por quê? Se comprovou agora que o HIV, na população entre 17 e 24 anos, aumentou nos últimos anos no Brasil em mais de 180%. E nessa faixa etária, na média do Brasil inteiro aumentou 20%. Mas nessa faixa etária do jovem, o HIV tem aumentado assustadoramente. Algumas coisas são questionadas. Por que esse aumento? Se tem tanta informação. Acontece o aumento do contrário. Muitos jovens acreditam que o HIV é uma doença que é altamente controlada e não é. O HIV, tá certo? Passa a galera, não, se eu tomar o coquetel, eu vou viver bem, eu posso ter a doença e ter a vida normal. Mas isso, verdadeiramente, não acontece. Porque a pessoa vai ser eternamente doente e vai ser, às vezes, um soro positivo que pode transmitir a doença. Então, o cuidado continua sendo cada vez mais forte. Foi bom até agora, recentemente, o filme com o Fred Merckx, que muitos jovens que não sabiam, nem de como é que tinha sido, tá certo, a morte de Fred Merckx, reacendeu esse debate sobre HIV, sobre AIDS. Então, isso aí foi uma coisa importantíssima. Muitos jovens perguntando que não participaram daquela geração, que muitos famosos morreram, tá certo? A minha geração mesmo passou por toda essa fase. Pessoas famosas morrendo de HIV. Então, todo mundo passou a ter certos cuidados. A geração recente não tem, não tem nenhum caso famoso. Outra coisa, perceba também que hoje em dia, né, as campanhas de divulgação na televisão do governo diminuiu muito. O carnaval desse ano mesmo, quase você não viu campanha sobre HIV. Isso vai fazendo com que o jovem adquira uma falsa confiança, que ele pode ter uma relação desprotegido e, a partir daí, ele possa não adquirir a doença. E a estatística mostra justamente o contrário. Cada vez mais o jovem está aumentando na faixa etária a contaminação pelo HIV. Professor, uma das principais maneiras de se combater uma doença é a vacinação. Como isso pode cair no Enem? De duas formas distintas. Ele pode, em primeiro lugar, fazer uma pergunta sobre o que é a vacina em si. A gente sabe que a vacina é uma reação que o meu corpo tem quanto o antígeno que é colocado em meu organismo. Esse antígeno é o causador da doença ou parte do causador e meu organismo vai produzir anticorpo. A vacina é um método de prevenção que tem, tá certo? É produção de anticorpo lenta, porém ela é duradoura. Duradoura entre aspas, que tem algumas vacinas que tem que fazer reforço. Acontece que, hoje em dia, muitas pessoas estão deixando de vacinar os filhos. E isso tem provocado um alarme em algumas doenças que estão ressurgindo em grande quantidade do Brasil. Exemplo, sarampo. Sarampo era uma doença que o Brasil estava, teoricamente, bem controlado e, de um tempo para cá, está voltando sarampo e muito. Ninguém sabe por causa das migrações ou porque me falta de cobertura vacinal. Outro exemplo importante é com relação, tá certo, à vacinação para a gripe. A gente percebe que nem todas as pessoas que são no grupo de risco estão se vacinando. O que é que acontece? Você passa a ter o aumento do índice de gripe e isso vai fazer com que, tá certo, a população fique mais tempo parada, tá certo, mais tempo imobilizada e gastando dinheiro. Uma coisa também que é fundamental, que é o grande risco, é a polio. O Brasil era considerado, tá certo, um país protegido completamente da poliomielite e há uma suspeita que o vírus voltou a circular. Então, essa falta de vacinação, de conscientização da população, está provocando o surgimento de doenças que, para nós, eram doenças já basicamente controladas. Então, pode-se dizer que isso é uma problemática também social, né? Sim, claro, tá certo. O próprio, a própria banca do Enem, né, procura temas que possam fazer com que o aluno se questione em relação a alguns aspectos, em relação, principalmente, a essa falta de ligação da população com os problemas básicos de saúde que ela enfrenta. Agora, um recado muito importante para você. Você já conhece o EduCred? O EduCred é um crédito estudantil de até 80% que facilita o seu acesso ao ensino superior. Acesse o site e saiba mais. Agabamos, professor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Espero que tenha gostado de participar do nosso Vai Cair Nenê. O agradecimento é meu, Thaylaine, você é uma simpatia. E, acima de tudo, né, colocar, né, fera, estude, porque isso aqui vai cair no Enem. E esse foi mais um Vai Cair Nenê. Espero vocês na próxima edição. Tchau. Tchau.